MAPEUS PR MAPEUS PR Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda na pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, só para não Vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, só para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando, que eu tô gostando Ela me pede, só para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando, que eu tô gostando MAPEUS PR MAPEUS PR Tu fala pra eu não me apaixonar MAPEUS PR MAPEUS PR MAPEUS PR MAPEUS PR Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa cama só pra se usar Sem falar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Toma a toa 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 A solta o meu bocado, irmão